No bairro onde Bárbara morava, a rotina começa a voltar ao normal Mas quem convivia com a menina de 10 anos, como os funcionários da padaria onde ela comprava pão para a família, ainda se lembram a todo momento da criança inocente que perdeu a vida tão cedo e de forma brutal A funcionária do caixa diz que nem sempre Bárbara tinha o dinheiro para pagar o saquinho de pão dormido Às vezes o cartão dela passava e às vezes não Só que aí eu dava o pãozinho para ela quando não passava Sempre uma gracinha de menina Ela era muito carinhosa, agora a gente vê ela como uma estrelinha, né? A nossa estrelinha Todo dia a Bárbara estava aqui, de manhã e à tarde Ela só chegava e falava assim Mãinha, a minha mãe mandou um abraço para você, viu? Aí eu, ô minha gatinha, tá bom Aí ela olhava se não tivesse o pãozinho dela ali, o pacotinho, e eu ia e fazia Um pacotinho para ela e ela ia dar um tchauzinho para a gente A estrelinha teve sua foto estampada no cartaz de despedida e denúncia contra a violência na entrada da escola onde estudou desde o primeiro ano As aulas suspensas no dia em que o corpo foi encontrado foram retomadas na manhã seguinte Mas a sensação de tristeza ainda é grande Greiziane trouxe os filhos para as aulas Ela diz que a preocupação com as crianças aumentou depois do que houve com a pequena Bárbara É que tão pertinho, parece que alguém da família dá a gente Parece que a menina é minha conhecida A gente é mãe, a gente emociona, não tem jeito Todo dia eu converso, não pode aceitar carona de estranho, não pode aceitar nada de ninguém na rua Se eu oferecer alguma coisa, vem aqui, vão ali que eu vou te dar alguma coisa, você sai correndo Tudo que acontecer com vocês na escola, na rua, vocês me contam Bárbara estava no quinto ano do ensino fundamental Era nessa sala que ela estudava com outros 29 alunos Para tirar da mente dos colegas e dos professores a imagem da violência Um trabalho pedagógico foi feito na tarde passada Eles construíram um mundo que gostariam de ter Um mundo onde tudo seria mais doce Aqui tem cachoeira de açaí, tem foguete, aqui tem casa de biscoito É assim que os professores esperam que os alunos possam superar a perda Construindo um mundo melhor A ideia foi ressignificar a dor da perda As crianças titularam esse trabalho como Planeta do Açúcar São o que está no imaginário da infância deles Do que eles compreendem, do que é bom, do que é gostoso, do que é agradável E a partir dessa ressignificação fizeram os desenhos A família de Bárbara enviou uma mensagem pelas redes sociais Nela, eles agradecem a todos que ajudaram na busca pela menina E pelo esclarecimento do crime A família de Bárbara enviou uma imagem Umaке e객 A família de Bárat